O pessoal já quer abrir aqui o sombrinho, porque a chuva, a chuva famosa molha boba, olha aí, que bom, eu mereço. Famosa chuva molha boba, deixa eu ver aqui a bolsa que tá se confugando, ai, casaco, eu detesto, gente, essa época de chuva, tá ficando levantada, saco, chuva e frio, eu te ando aqui, galera, eu detesto, wonderful, tá chegando, eu quero ver tudo nisso. O verão tem um centavo David vestidinho, to saindo 5 minutos e eu fico pronta. Deixa eu ver保pa, você ainda vai se sentir um freio. Por que a gente vai, deixaイ a pistola amanhã, mas, já to na rua mesmo não, Não sei não, a gente tá na rua, amanhã pode aparecer outras entregas. Eu já vou ter entrega esse negócio pra você já, eu esqueci. Eu saí pra fazer outra entrega, esqueci de colocar na porta, entendeu? E aí acaba que eu não entreguei. Agora eu já tô na rua, agora eu não gosto de sair debaixo de chuva, se a mãe vai chover também. Eu não gosto de ficar saindo debaixo de chuva, de casa, não sei, casa extrema, vou ao médico, alguma coisa. Alguma coisa muito especial, mas fora isso, eu gosto. Aí, se já estiver na rua, começa a chover, porque depois eu já sabia que já choveu. Eu já coloquei pra usar com o janário aqui. Ai, é difícil, porque é tão difícil. A bolsa tá escorregando, você coloca no outro lado. Beijo, tchau. Tchau.